E o canal Coisa de Famoso mostra agora a Vanessa Camargo ainda na fazenda, né, do Zezé de Camargo. E hoje, olha só quem chegou por lá, a dona Helena, a vovó da Vanessa Camargo. E ela postou aqui alguns momentos ao lado da vó, né, Helena. E para mais conteúdo dos famosos, como a Vanessa Camargo, o Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso, que a gente vai mostrar aqui muito mais famosos. Temos mais momentos da Vanessa Camargo com toda a turma lá na fazenda do Zezé de Camargo. E hoje, para completar a alegria da Vanessa Camargo, a avó dela, a dona Helena, chegou na fazenda e o dia foi muito feliz na companhia da avó e de alguns amigos.